Saiba como evitar a erosão do solo em áreas irrigadas. Um bom manejo do solo é uma etapa fundamental para garantir a alta produtividade da terra, principalmente quando o objetivo é cultivo para a agricultura. Quando isso não é feito da maneira correta, pode ocorrer uma degradação e grandes prejuízos. Você sabia que até mesmo as áreas úmidas estão sujeitas à erosão? Neste vídeo, vamos te explicar melhor o que é esse processo, as causas do problema e também medidas para evitar a degradação do solo em áreas irrigadas. O que é a erosão hídrica do solo? A erosão é um processo de desgaste causado pelo transporte e sedimentação do solo. Essa corrosão pode ser resultado da ação do vento, da água e até mesmo da intervenção humana. Embora muita gente associe geralmente isso a um problema que surge em solo seco, esse processo físico pode ocorrer também em áreas úmidas. Quando ocorre o desmatamento, extração indevida e o cultivo de maneira errada, a força da água somada à ação do vento se torna maior e o desgaste é mais rápido e intenso. No caso da erosão hídrica, ela costuma ser mais comum em regiões com maior índice de chuvas, áreas envolvidas e desmatadas. Se o local tiver relevo, o processo poderá ser ainda mais grave. A erosão hídrica pode ser classificada das seguintes maneiras, fluvial, quando é provocada pelas chuvas, fluvial, quando é decorrente das ações de rios, lacruche, corroção por conta da ação de lagos, marinha, intervenções do mar e a trópica causada pela ação do homem. Como evitar o problema? Embora o processo ocorra de maneira natural, a interferência humana acaba muitas vezes acelerando esse processo e causando danos ambientais. Um solo desestabilizado se torna de baixa qualidade e produtividade. Veja algumas consequências. Escoamento superficial. O solo absorve muita água e não consegue drenar, formando áreas alagadiças e causando enchentes. Em terras cultivadas, isso pode ocasionar a perda da lavoura. Assoreamento. Com o deslocamento dos materiais, eles podem ter como destino os recursos hídricos de entorno da propriedade. Isso pode causar a poluição e o acereamento dos rios e lagos. Reduzão dos reservatórios. A capacidade de armazenamento de água pode ser reduzida e diminuir a oferta para o produtor. Por isso, é importante tomar todos os cuidados durante o manejo da terra. Algumas medidas podem combater a erosão hídrica. Veja as principais práticas de proteção do solo. A irrigação adequada. No caso de propriedades rurais, o uso de sistemas de irrigação acaba se tornando uma grande aliada nessas horas, devido às mudanças climáticas que geraram mudanças no planeta, causando incertezas. Contar com uma ferramenta desse tipo pode ajudar principalmente em épocas de longas secas. Como a atividade agrícola costuma ter um consumo elevado de água, encontrar soluções inteligentes podem ajudar a fazer o uso racional desse recurso. Hoje em dia, o mercado dispõe do uso de ferramentas modernas para irrigação. A irrigate, por exemplo, sempre tem as melhores soluções. Ela conta com um sistema semiautomático que funciona sozinho e pode ser realocado onde a pessoa desejar. Uma das vantagens é que sua utilização não interfere em outras atividades, como passagem de maquinários e animais à propriedade. Se você gostou, curta este vídeo, assim postamos mais conteúdos como este. Até a próxima!